Corpo dolorido e fraco, essa sopa levanta defunto, só é preciso tomar ela bem quente. Em uma panela vou colocar um pouco de banha, se preferir pode usar azeite ou óleo. Eu ensino o processo de fazer a receita, porém você vai usar o tipo de tempero que mais te agrada, o importante é ficar gostoso no final. Então, alho, cebola bem picadinha, aproveitando, me conta de onde você está me assistindo, que eu vou mandar um abraço super especial. Eu sou Patrícia e falo de Campinas, São Paulo. Já deu uma murchadinha, vou colocar um pouco de pimenta calabresa, orégano e açafrão. Nunca se falou tanto na importância de cuidar do sistema imunológico, quanto na pandemia do novo coronavírus. E já que estamos na estação mais frio do ano, que tal unir o útil ao agradável e apostar em uma deliciosa sopa para aumentar a imunidade no inverno? Já deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo útil que pode te ajudar. Lembrando que o YouTube só está entregando os nossos vídeos em primeira mão para quem está interagindo conosco. E o que é interagir? É curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Um litro de água. Um pouco de sal temperado. Vou deixar ferver. Em um copo com 200 ml de água, vou dissolver 3 colheres de sopa de fubá. A água já ferveu e eu venho com o fubá dissolvido. Já está fervendo novamente, vou deixar cozinhar por 20 minutos. E agora eu venho com 3 ovos. E assim que eu coloco, já mexo para que fique em pedacinhos. Se preferir, os ovos inteiros, não precisa mexer. Prontinho! Só colocar o cheiro verde. As estações do ano mais propensas ao aparecimento de resfriados, são o outono e o inverno. Devido a baixa nas temperaturas e mudança no clima, que fica mais úmido e frio. Essas condições acabam deixando as pessoas mais vulneráveis. E é necessário cuidar ainda mais da saúde, para garantir disposição e bem-estar durante esses meses. Para evitar gripes e resfriados, é preciso fortalecer o nosso sistema imune. Pessoal, essa sopa é tira e queda. Se você estiver com aquela sensação de resfriado, corpo dolorido e fraco, essa sopa levanta defunto. Só é preciso tomar ela bem quente. Você vai transpirar bastante, mas não se assuste. E logo, logo, você vai ver a melhora. Olha, que sopa maravilhosa! Olha os pedacinhos de tomate e da cenoura. Hummm, muito bom! Olha a gema do ovo, ficou inteira. Se preferir, pode deixar os ovos inteiros. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal, para não perder novas receitas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.